Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da Salvação O Evangelho continua ambientado no cenáculo, durante a última ceia de Jesus com os discípulos. Como no domingo passado. O evangelista João, ao contrário dos sinóticos, apresenta nesse momento um conjunto de discursos de despedida de Jesus, intercalados por alguns diálogos com os discípulos, nos quais apresenta as últimas recomendações à comunidade dos seus seguidores. Isso faz da ceia um momento importante de auto-revelação de Jesus, constituindo-se como uma das principais características do quarto evangelho. Os discípulos tinham consciência de que aquele era um momento de despedida, pois Jesus estava prestes a morrer e a retornar ao Pai. Por isso, havia medo, angústia, decepção e tristeza entre eles, como Jesus mesmo percebeu e procurou tranquilizá-los, pedindo que mantivessem viva a fé e prometendo preparar moradas na casa do Pai para todos eles. No trecho lido nesta liturgia, Jesus continua a tranquilizá-los, fazendo novas promessas e, ao mesmo tempo, pedindo-lhes ainda mais fidelidade. A primeira promessa que Jesus faz aos discípulos é o envio do Espírito Santo, chamado inicialmente de um outro defensor, uma vez que o primeiro defensor é ele mesmo. Essa promessa está condicionada ao mandamento do amor. Só quem ama está habilitado a ser protegido pelo defensor, enviado pelo Pai, a pedido de Jesus. A palavra grega traduzida aqui por defensor, paráclitos, tem um significado muito amplo e importante, sobretudo quando se considera o contexto de medo e angústia em que os discípulos se encontravam. Além de defensor, significa advogado, conselheiro, intercessor, consolador, tudo o que os discípulos estavam necessitando naquele momento, tendo em vista as hostilidades que haveriam de enfrentar após a partida de Jesus. Além de defensor, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Com esse título, ele lhe atribui mais uma função, ajudar a igreja a manter o ensinamento do Evangelho intacto e coerente, sem adulterações ao longo da história. Guiada pelo Espírito da Verdade, a comunidade cristã tem a missão de superar as mentiras e hipocrisias presentes no mundo. Por isso, Jesus prevê a hostilidade do mundo em relação ao Espírito da Verdade. Mundo aqui não significa cosmos ou universo, mas a negação dos valores do Evangelho, a falta de amor e a tendência ao pecado que pode estar dentro de cada pessoa, bem como sistemas injustos de poder e dominação que violam a dignidade das pessoas. Só é capaz de receber o Espírito da Verdade, portanto, quem vive uma relação de amor com Jesus e com o próximo. Como efeito da presença do Espírito Santo na vida dos discípulos e da igreja, Jesus garante que não os deixará órfãos. Na linguagem bíblica, os órfãos, juntamente com as viúvas, representam a categoria máxima de pessoas vulneráveis e desprotegidas. E era assim que os discípulos se sentiam naquele momento. Com essa promessa, Jesus deixa claro que, com a sua partida para o Pai, ficará ainda mais presente na vida dos discípulos. Pois já não estará condicionado aos limites da matéria, mas viverá em uma dimensão nova. A condição para experimentar a presença perene de Jesus e do Espírito Santo é a vivência do amor, o que garante a comunhão com o Pai. Amém. 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 Amém.